Eu só penso em você Sei que eu tenho um legado Mais do que eu deveria E não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Sei que eu tenho um legado Mais do que eu deveria É o nosso Jerry Adriani! Que beleza! Grande Jair! Olha aí, nosso Jerry Adriani trazendo aqui o seu mais recente trabalho em discos da RGE É o Dourado, é o Dourado Estúdio Dourado Alô Adelson, o microfone aí, o Cabo 8, o Cabo 8 Cabo 8, Cabo 8 Olha aí, esse LP maravilhoso do Jerry, o Zé Carlos está trazendo pra gente Alô, acho que o meu está funcionando Aumenta um pouquinho Adelson, aumenta um pouquinho Olha, eu estou muito contente de ver, de rever Esse grande amigo da gente, que é o Hugo Santana, que eu conheço há tantos anos Muito feliz de rever você, sempre uma figura simpática, é uma figura simpática ou não é? E eu quero convidar todos vocês pra hoje a noite aparecerem lá pelo Augustus, que nós estaremos fazendo um show, o Hugo estará lá Se Deus quiser Levando as suas oito namorados Oito não, que isso, pelo amor de Deus O Jerry Adriani, você ontem se apresentou lá, ontem, ontem Não, 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 ontem eu estava em Salvador Hoje, ontem você estava em Salvador Hoje a noite E daqui de Aracaju, você vai Cada casa lindíssima, né? Do Augustus? Isso, meu É, recentemente inaugurado, só grandes atrações como você Você casou, já está com um filho ou não? Você está paretinha, dois filhos Dois filhos, os nomes Tiago Itadeu Tiago Itadeu Em oito e sete anos Oito e sete, tem algum cantor? É, eles gostam de cantar, né? Gostam assim de cantar Filho de peixe Cadê a Sacuntala Guimarães? Vem aqui o nosso aplauso para a grande colunista social A nossa Sacuntala Guimarães Vem aqui dar um abraço ao nosso Jerry Adriani Aí, posando aí para Flávio Monteiro e suas fotografias Ali no posto Tramandaí A nossa Sacuntala, tudo bem? Tudo bem E o Jerry? Tudo bem enorme estar aqui com você hoje Boa tarde para todos vocês Muito obrigado Está fazendo aí uma visita ao Jerry? Ah, é, fazendo Eu fui recebê-lo Ele é maravilhoso Está esperando o show hoje Vai ser assim, maravilhoso Ele vai fazer o Elves, a versão Lá no Augusto O meu amigo Ronaldo, o Ronaldo Moreira Hoje estará apresentando no seu programa Mesa de Bar O Jerry Adriani e o Luiz Américo Hoje na FM Jornal Kiss Me Quick, Jerry Adriani Um beijo Enquanto estou te amando Gruda em mim e não me deixe Se o futuro pode ser perto Deixo o amor ficar com perto Beija mais enquanto Estou aqui E a gente se amando Tempo vai passando E assim será pra sempre Soledão 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 Tristeza Porque não se amando Eu não sei não Eu não sei não E assim será pra sempre Opa, devagar, devagar, devagar Daqui a pouquinho tem a Eugênica Sábado que vem, dia 1º, nós estaremos de volta Com o programa O Concentrado ao vivo Aí está o nosso Gerri Adriani Sucesso! Logo mais o Augustus Augustus, Gerri Adriani, logo mais Vai lá se despedir das suas fãs, das suas fãs Aí, despedindo dela É um dos mais queridos cantores do Brasil Gerri Adriani 30 anos de sucesso Muito obrigado minha gente, até sábado que vem Tchau, obrigado Sérgio Obrigado e daí isso aí, até sábado Obrigado a toda essa equipe maravilhosa Daqui a pouco tem a Eugênica